Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o Isa no final E vamos para as notícias dessa semana, né? Que, assim, aconteceu bastante coisa, né? E aí nós tivemos também esse final de semana o Deadpool 3 que estreou Só que assim, ele não só estreou como foi a maior bilheteria do mundo De abertura de um filme com classificação mais 18 Com quase 438, quase não, né? Com 438 milhões no mundo inteiro no primeiro final de semana Sendo deles mais de 200 só nos Estados Unidos Mas assim, essa notícia não é para falar muito do Deadpool, não assisti ainda o filme Eu vou ver provavelmente depois que ele sair no caminhão no streaming Mas, gente, eu fiquei impressionado que antes do filme sair Aí, a divulgação, eles estavam dando spoiler de tudo que tinha no filme E assim, eu não vi o filme, eu não ouvi nenhum podcast Que tem alguns podcasts que eu já acompanho aí que já saíram falando sobre o filme Mas eu já saí, tipo, todos os spoilers Todas as pessoas que aparecem, todos os câmeos Todos os atores que fazem uma participação especial Ali, gente, tudo por... Não só por rede social e pessoas que estão postando o que viu A maior parte das coisas foram produtos de divulgação do filme pela própria Disney Eu não sei se eles fizeram isso por desespero De, ah não, a gente precisa falar um monte de coisa aqui Porque aí vai atrair o público pra querer ver como é que vai ser Mas, gente, não, pelo amor de Deus Imagina uma pessoa que é super... Sei lá, eu não tenho tanto problema com spoiler assim Já tive mais, hoje em dia nem tanto Mas eu fico pensando naquela pessoa que, tipo Ah, é muito fã do Deadpool E não quer spoiler nenhum E tomou todos os spoilers Em tudo Tipo, uma foto de divulgação do filme É um spoiler do filme, sabe? Você fala, gente, não Os trailers eu já nem vejo tanto, né? Geralmente eu vejo ali o primeiro trailer Que eles falam que é teaser, né? Que é um trailer de um minuto e meio Que não mostra muito, é só o visual Eu vejo o teaser e o primeiro trailer ali, né? Que não tem muita coisa Mas, assim, a divulgação do Deadpool Tava pautada literalmente em Deem spoilers Isso foi a coisa mais bizarra que eu já achei, assim, na face da terra E esse final de semana saiu o trailer, o pôster As informações completas, assim Do filme brasileiro Que vai sair pela Prime Video Que é o do Maníaco do Parque, gente E, assim, eu não vivi Ainda bem, né? Essa história do Maníaco do Parque Porque ela é do final dos anos 90 E eu era muito criança Então eu não lembro muito disso Mas eu lembro do nome, né? Maníaco do Parque Lembro de entrevistas depois E programas falando sobre isso E, assim, eu vendo o trailer Aliás, não só o trailer Vendo só os trechos, assim, que mostra o Silveira Pereira No papel dele Gente, o negócio, assim Sabe aquilo que puxa, tipo, uns anos 90, 2000 na cabeça? Eu achei bizarro Eu não sei se eu vou ver o filme Porque eu não sou muito fã desse tipo de material Mas eu achei bem bizarro E o filme vai lançar no dia 18 de outubro No dia do meu aniversário Eu já tô até pensando em trocar de data Eu vou deixar o link dos trailers que eu falar aqui embaixo E depois vocês vão lá assistir E esse final de semana foi aí, né? A Comic-Con San Diego Esse final de semana não, né? Acho que foram dois finais de semana Alguma coisa assim Pelo menos parecia uma eternidade De tanta coisa que estavam falando Mas além dos principais trailers Que eu acredito que são interessantes que saíram A Marvel divulgou, né? O nome dos dois filmes virgadores Que, né? Que divulgaram E um deles divulgaram Inclusive quem vai ser o vilão do filme Que vai ser o Doutor Destino Que vai ser o Robert Downey Jr. Que vai fazer O nosso não, né? O Homem de Ferro Aí eu fiquei Achei interessante Porque eu não gosto do Robert Downey Jr. Aliás Eu gosto dele Mas não quando ele faz papéis canastrões Eu acho muito zoado Eu acho tosco Tosco Mas canastrão assim Ele em Oppenheimer Ele tá um papel dramático Mas ele tá um pouquinho canastrão Mas ele é muito bom Nossa, assim Eu achei que foi uma das melhores atuações Realmente que eu vi em muito tempo Agora o personagem do Homem de Ferro Nossa, eu não suporto o Homem de Ferro Pra mim Olha Ele nada X Não precisava nem existir E aí ele voltando Fazendo o papel de vilão Eu acho que vai ser interessante Porque ele combina Só que o Doutor Destino Ele também usa máscara, né? E assim Eu não lembro Não lembro não, né? Eu lembro dos filmes E dos quadrinhos que eu vi Nunca mostra o rosto dele Eu não sei se em algum momento Aliás Mostra o rosto dele Mas meio que antes dele se transformar No Doutor Destino Depois que se transforma Ele não tira mais a máscara Eu não sei se o Robert Downey Jr. Vai ficar Tira casaco, põe casaco Tira casaco, põe casaco Porque Com certeza ele deve estar recebendo Um preço de O valor De orçamento de um filme Pra voltar pra franquia E fazer um outro personagem Porém Eu achei que tipo Pra mim meio que dane-se Eu não me importo com essas coisas De o ator fazer 75 personagens Diferentes ali Mas eu acho que mata um pouco Eu acho que mata um pouco A gente ter a perda do Ah, o Robert Downey Jr. saindo da franquia Mas isso daí é uma coisa Que pra gente que acompanha Esse mundo de cinema Quem não acompanha Vai achar confuso Ué, por que esse cara ali não morreu? Ele não é homem de ferro? Como é que ele virou esse daí, né? Mas pra gente que acompanha Um pouco de cinema E querendo ou não Um mundo de super-heróis E outros filmes É, vai Meio que dar uma quebra sim Porque Fizeram quase um filme inteiro Homenagem pra ele Porque ele morre ali No final do filme E aí Muitos dos personagens O filme do filme que acompanharam o fim dele E fizeram todo aquele aoê Tão ainda no universo, né? E aí ali na frente Ele vai acabar aparecendo de novo O mesmo ator Como outro personagem Eu acho que tira um pouco do peso Da morte do personagem E da saída do ator ali Que teve no ano de 2019 Mas vamos ver E aí na San Diego também Tivemos a divulgação de alguns outros trailers A grande maioria de filmes que já estão aí Ou série que a gente já sabe Data de estreia, essas coisas Porém tivemos o trailer Da série Pinguim Da DC Que não tinha sido divulgado nada Só imagens, mas imagens por imagens Parecia do filme Do Batman Então, né Tivemos o trailer Tivemos o trailer do Hellboy O Homem Torto e assim Esse é o Hellboy mais esquisito Que eu já vi na vida Não tem cara de Hellboy Porque eu estou muito acostumado com o Hellboy dos anos 2000 E até com o Hellboy De 2019 Que era os do Guilherme Del Toro E esse último que eu não sei nem quem é o diretor Mas era o David Harbour Que fazia o personagem Os dois tem um rosto um pouco parecido Aí esse Hellboy novo Ele tem... Não sei Achei um rostinho meio comum Mas eu achei legal que tiraram as próteses Aliás Não tiraram as próteses Porque continua com próteses Mas ele não está só prótese na cara O trailer Pelo que eu vi ali na divulgação É para ser um filme de terror Porém está com Muito cara de filme amador o trailer Desculpa Está com cara de filme Baixo orçamento De... De produtora pequena Sabe? Um fan made assim Achei tosco o trailer Mas vamos ver aí O que vai ser Espero que seja um filme bom Esse é o primeiro trailer Às vezes os outros vêm melhores E o filme Às vezes não tem nada a ver Com o que o trailer está mostrando ali E tivemos finalmente Mais um trailer de Star Trek Ou Section 31 Eu... Gosto muito Assim... Eu assisti muito mais coisas de Star Trek Do que coisas de Star Wars Considerando que Star Trek aí É gigante De uma série E tem um zilhão de filmes Eu acredito que eu devo ter visto Mais série Mais filme Do Star Trek Do que de Star Wars Vai ter a Michelle Yeoh Lá de novo Coitada Essa mulher agora Depois que ela ganhou o Oscar Ela está em todos os filmes Estou adorando Mas parece que eu só vejo A cara dela nos lugares agora Mas eu estava com saudade De um filme Do Star Trek Fazia tempo que não saía nada Ficou lá Paradão Um maior tempão Assim Lançar nada Durante muito tempo Porque os atores estavam ali Envolvidos com outras produções Mas isso me empolga Para que a série de filmes Não seja cancelada Para que saia mais alguma coisa Ali mais para frente Por mais que demore bastante tempo Não tem problema Prefiro que demore um pouco Para lançar Do que acabe lançando Um filme por ano Um filme a cada dois anos E um monte de série E acaba ficando Esse desgaste Que já está tornando A saga A saga do Star Wars E aí Para falar também De o que eu terminei De assistir essa semana Foi a última temporada De The Boys Eu gostei Dessa temporada Gostei que ela colou Ali com Jan V Por mais que a gente Já sabe que Jan V Vai ter mais uma temporada E que a próxima temporada De The Boys É a última Porém ainda bem Porque essa quinta temporada Está com cara De que não era Para ter acontecido Ela tem muito cara De que foi uma Temporada Onde eles Tinham algumas coisas Realmente importantes Que eles trataram ali Algumas coisas Grandes Para acontecer Porém Parece que eles Arrastaram ela Para um pouco mais Do que ela pretendia E aí Somem personagens No meio do rolê Acabam Atropelando Diversas coisas Ali Para acontecerem Ou deixando de acontecer Muito porque São personagens principais Eu acho que ela Poderia ter sido Menor Ou Ter sido a última Temporada Fazia maior E colocava a quinta Temporada ali Junto com os episódios Dessa quarta Mas eu acho que eles Deviam ter programado Já cinco temporadas E aí justificar Esse Eu não senti Uma enrolação Não foi enrolado Mas parece que Eles deixaram De falar Algumas coisas E aí Passaram o tempo Onde algumas Outras coisas Aconteciam A gente já assistiu Série aí Que teve Incheção de linguiça De uma temporada Inteira Que não acontece Porra nenhuma Essa temporada Acontece bastante coisa Mas dá pra ver Que tem coisa ali Que podia Tem reunião Que podia ter sido Um e meio É o que fizeram Com essa série Tem episódio ali Que podia ter sido Dez minutos De um episódio Mas era um episódio Inteiro Ou Tava dividido Meio esquisito Sobe em personagem Exatamente porque Se tivesse ali O problema Tinha sido resolvido Então Eu achei meio solto Essa temporada Mas eu achei boa Então vale a pena assistir Vai lá Mata essa temporada De uma vez só Porque aí pelo menos Não fica com a sensação De que não aconteceu nada Que foi basicamente O que eu fiz Eu assisti acho que Em duas etapas Essa temporada inteira E é isso gente Muito obrigada Por terem visto o vídeo Até aqui A gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau